Coisa, fica com muita coisa, vamos até o fim agora que o Brasil não desiste nunca. Tá acabando, hein? Vamos, vamos, vamos logo. Aí ó, a gente me postou. O cara nem deixou muito aí. É. Mas deve ter alguém lá. E olha agora, nós vai filmar agora, hein? O cara cagando. Aí me postou, eu, a gente, a gente Robinho aqui ó, a gente Caio e a gente Antão. E a gente ia sair ao bolado. Vamos aí, vamos aí, em busca da, do cagão só. Ó, agora estamos encaminhando para o banheiro masculino. Na maior chuva aqui ó, estamos usando o sangue aqui, mas nós vai até o fim. Eu, a gente Robinho, a gente Antão e a gente Ander. E a gente Ander, então? E a gente Ander? E a gente Caio. Foi mal, amigo, falou. Falou, hein? Vamos em busca do cagão, tio. Falta, né? E aí, rapaz, se liga, hein? Se liga, hein? Morou, né? Medo. Peraí, eu digo... É, mano, consegui, irmão! Peraí, essa dica. Então, estão seguindo nós, estão seguindo nós. Aí, a segurança. Estão seguindo nós, calma aí, calma aí. Calma aí, se engana. Aí, ó, estão filmando. Mano, tá errou, mano. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó, aqui, ó. Estão seguindo nós, a segurança. Carro, vamos, calma. Carro da segurança, carro da segurança. Carro da segurança, aí, ó. Tá tudo de carro aí, a segurança, aí, ó. Tá outro aqui, mano. Tá outro. Acho que ele vê no celular. É, ó. Segurança aí, ó, de frente aí, ó. Falta, gente, falta aí, ó. Conseguimos, moleque. Conseguimos, moleque. Conseguimos, João. Conseguimos, ó. Conseguimos, ó. Conseguimos, ó. Conseguimos, ó. Conseguimos, ó. Conseguimos, hein, mano. Nós estamos tentando dribar aí a segurança. Porque o maluco tá outro. Olha ele em cima, pai de carro. Tá outro, mano. Nossa, tá um, mano. Nossa, tá um, mano. Ó, agora não vai bater aqui, mas, ó. Ó, olha pra mim. Missão cumprida, hein. Eu, a gente Robinho, a gente Caio, a gente Rastão ali, ó. Vou lá do chão. Falou, hein. Falou aí, galera. Depois nós vamos te dar outra missão aí pra vocês aí. Filmeja. Amanhã, se tudo der certo, as minhas vão filmar uma cagando lá dentro do banheiro feminino pra vocês. E nós é dica, nós vamos até o fim, nós brasileiros não desistem nunca. Falou. Fui.